Os fatores de dezembro de 2016, na sede da Procuradoria da República, no município de Campinas, 300 Procuradoras da República, Ricardo Perninadi e Leandro Zéves, compareceu o Sr. Alexandre Nomenclás, CPF 067-609-880-00, devidamente comparado por seus advogados. Camila Alves de Lima, OBRS 584410, Alexandre Nomenclás, 173-12. A fim de prestar depoimento em razão da celebração de acordo de colaboração com o Ministério Público Federal. Neste momento, todos os presentes são cientificados da proibição do uso de quaisquer instrumentos de gravação ou registro de áudio ou vídeo próprios, e declaram não estar fazendo uso oculto ou dissimulado de qualquer equipamento sob as penas legais. Observadas todas as escalderas de sigilo determinadas, e atendendo aos ditandes da Lei nº 12.850, de 2013, notadamente quanto ao discurso do artigo 4º ao 7º, perguntam o Sr. Alexandre Nomenclás. As advogadas ao presente são suas defensoras legalmente nomeadas para lhe assistirem no presente ato? Sim. O Sr. renuncia o direito ao silêncio e afirmando o compromisso legal de dizer a verdade? Sim. O Sr. pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com investigações e processos criminais nos termos firmados do Ministério Público Federal? Sim. O Sr. junto com suas defensoras autoriza expressamente se está ciente do registro audiovisual do presente ato de colaboração? Sim. O Sr. está ciente de que os efeitos da colaboração premiada dependem de um ou mais dos resultados previstos no artigo 4º, da Lei nº 12.850, de 2013? Sim. O Sr. é um tocante ao anexo 15. Ajuda financeira para Paulo Camoto pretende responder as questões formuladas? Sim. Então, vamos às questões. Sr. Alexandre, eu queria que o Sr. me dissesse como começou a relação do Sr. Paulo Camoto e qual foi o contexto dessa relação que a gente fez. Sr. A minha relação com Paulo Camoto inicia-se no início dos anos 90, com um dos primeiros contatos que eu tive com o próprio Lula. E nessas contatos, e algumas vezes ele trouxe junto com ele, o Paulo Camoto. Então, criamos uma relação boa, isso ou não. Bom, quando o presidente, quando o Lula se torna presidente, o Camoto se torna presidente do Sebrae, aí tive algumas reuniões com ele em Brasília, no Sebrae, porque na época eu trabalhava na área petroquímica, a área petroquímica tem muitas ligações com pequenas e médias empresas do setor plástico, se fazer algum programa de capacitação dessas empresas. Então, meus contatos com ele sempre foram nessa área. Por volta de 2010, no final do segundo mandato do presidente Lula, o Paulo é designado como presidente do Instituto Lula e preparando, digamos, o novo foco de trabalho do Lula no Instituto Lula. E aí começamos a ter uma interação, visando a questão do possível imóvel para o Instituto Lula, como também visando a questão das doações para a operação do dia a dia, do cotidiano do Instituto Lula. E no início de 2011, já com o Lula já no Instituto, o próprio Paulo também já no operacional, desenvolvemos, desenvolvemos junto com ele, a questão das palestras do presidente Lula. Sempre nós focamos no exterior, essas palestras, e aí realmente nossa relação ficou bem mais próxima nas viagens, eu viajava junto com ele, ele sempre estava viajando com o presidente Lula. Então, criamos uma relação bastante próxima, nas próprias reuniões do Instituto, com o próprio Emílio, ele participava das reuniões com o presidente. Então, ficamos, digamos, bem próximos, bem transparentes e, digamos, um respeitando muito ao outro, dentro dos limites institucionais. O senhor, eu pedi um esclarecimento. O que o senhor, como funcionário do grupo, desenvolveu essa remuneração de palestras com o presidente do Instituto Lula? Qual que era o papel do senhor? O que o senhor desenvolveu nisso? Não, não. Porque achávamos, primeiro, que buscavamos que o ex-presidente Lula pudesse ter uma remuneração, fora as remunerações normais que ele deve ter como ex-presidente, buscando uma nova remuneração. Então, achamos, pelo desenvoltura dele, pelo carisma dele, que esse lado de palestra seria um lado, digamos, republicano, que todos os ex-presidentes americanos, franceses, ingleses, fazem esse tipo de coisa. Eu acho que o próprio ex-presidente, Fernando Henrique Cardoso, faz isso aí, achar uma maneira de ter uma renda para o presidente. Mas achávamos grupo? Ou achávamos, o senhor falou com o grupo? O senhor participou do design dessa questão como membro, como emissário do grupo Aldebrecht? Sim, sem dúvida, Nilma, isso tudo... Isso lhe foi designado como tarefa, o senhor participou como pessoa, né? Não, 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 como emissário do grupo. Eu não poderia tomar nenhuma decisão de 200 mil dólares se não fosse com o suporte do grupo. Mas o que eu fiz dentro desse cenário foi buscar uma especificidade, que eram as nossas obras, os nossos parceiros no exterior. E dessas conversas que eu tive com o Paulo Acamoto, eu senti em um período dele que estava com alguma dificuldade financeira. Então, eu me propus a ajudá-lo durante um período finito de recursos. E durante três, mas eu acho que seis meses, cinco, seis meses, alguma coisa assim, eu dei para ele 10 mil reais por mês, em espécie. Quem dava? Eu dava pessoalmente para ele e esses recursos vinham do setor de operações estruturadas, que me encaminhavam 10 mil reais e eu entregava para ele. Essa decisão dessa contribuição foi uma questão piedosa ou tinha para manter uma boa interlocução? Não, eu acho que ajudaram uma boa interlocução, ajudar a proximidade, mostrar a minha sensibilidade em relação à situação da pessoa. E teve um pleno conhecimento do Emílio Ledrest. O senhor ofereceu, com prova de colaboração, a cópia dessas planilhas. Os repasses, eles têm uma certa distância temporal. O primeiro foi em julho de 2012 e o próximo é em setembro de 2013. Tem alguma razão específica para ter essa distância? A situação dele melhorou? Não, não, não me recorde. E evoca algo a essa distância? Não, não me faz isso, isso não me faz sentido. Perfeito. Deixa eu perguntar para o senhor, o senhor tinha alçado para essa decisão de repassar 10 mil reais para o senhor Ana Paulo Camoto? O senhor reportou para o quê? Eu reportei para o Emílio, Emílio Ledrest sabia disso. O senhor lembra como foi essa conversa com o senhor Emílio? Não, Emílio, é uma conversa normal, estou sentindo que o Paulo está com dificuldades e vou tentar ajudá-lo dentro de um valor que não seja um valor ostensivo, um valor que não afeta a pessoa, então arbitramos um valor de 10 mil reais e foi isso que foi feito. Por demanda do senhor Paulo Camoto? Nem. Ou por oferta dos quem... Isso não afeta a mim. E aí, vou falar de um período finito. Eu queria repassar para o senhor a argumentação que foi informada com o produto da operação para confirmar alguma coisa. Inicialmente, são e-mails, geralmente, no servidor do sistema Grausis, sempre arroba grausis.com, de Túlia para Waterloo. O senhor não tem conhecimento desse tipo de álbum, não é? Então, temos aqui um primeiro e-mail. Inicialmente, na linha que trata do Código de Nome Tóquio, nós temos obra, ELE e Infraestrutura Brasil. O senhor tem conhecimento do que é? Não, era o meu líder, meu chefe, que era o Benito Tuzuma. Apontamento. Tem alguma razão específica para ter uma emissão, uma obra, para cada repasse, que seja o conhecimento do senhor? Não, não conheço isso aí. Estou vendo. Em seguida, temos aqui Tóquio, 10 mil. 10 mil. É o repasse. É o repasse para o Paulo. Os demais são muito parecidos, sempre com a Anéxia. Esse temos aqui, por exemplo, um e-mail de 11 de novembro de 2013, FM, Anéxia, Programação Semanal, Graça e MP. Isso é Fernando Miliarte, aliás, Lúcia Tavares mandando para o Fernando Miliarte, que está na programação. O que deve ter aí a ver com o toque, olha, de Túlia, que é de Túlia, é a Lúcia Tavares, mandando para o Waterbuckle, que é o Fernando Miliarte. No e-mail específico de 9 de dezembro de 2013, nós temos uma anotação adicional, além de EME, Infraestrutura, Tóquio... Contato Alexandre. Contato Alexandre. Contato Alexandre. É o agente que fazia essas entregas. Temos um e-mail aqui de 30 de julho de 2012, que fala do primeiro repasse, que temos algumas anotações adicionais. FM, Fernando Miliarte, o senhor tem o RFFU, que o senhor tem conhecimento que seria essa. O senhor tem a menor ideia. E, a seguir, temos o repasse... Entregada Alexandreira, Tóquio. Ele, Tóquio, entregada Alexandreira. Exatamente. O senhor entrado em contato com o Lúcia Tavares, pedia... Isso, exatamente. Ela me mandava... Uma espécie... Uma espécie na minha sala, no meu escritório. O senhor Marcávio, o senhor Paulo Alcávio... Boa dia, Lari. Obrigado, Lari. Perfeito. Doutor Ricardo, alguma consideração? Perguntas advogadas, se terem uma pergunta adicional? Tem alguma pergunta adicional? Então, o senhor acha que é importante considerarmos? Estou satisfeito. Fiz depoimento, então.